Eu, Matheus, te recebo, Ana Paula, como minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, Aleluia, a saúde e a doença, todos os dias de nossa vida. Eu, Ana Paula, te recebo, Matheus, te prometo ser fiel, amar-te, Eu, Ana Paula, te recebo, Matheus, te prometo ser fiel, amar-te, Eu, Ana Paula, 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 te prometo ser fiel, amar-te, Meu amorzinho, chegou o grande dia e junto com ele vem a realização de um grande sonho, Que é o nosso casamento, eu não vejo a hora de te ver na igreja e a partir desse momento passar o resto da vida junto com você Eu, você e a gente, eu, você e a gente, eu, você e a Helena, te amo, meu amor. Eu, você e a Helena, te prometo ser fiel, amar-te, Eu, você e a Helena, te prometo ser fiel, amar-te, Eu, você e a Helena, te prometo ser fiel, amar-te, Eu, você e a Helena, te prometo ser fiel, amar-te, Eu, você e a Helena, te prometo ser fiel, amar-te, Eu, você e a Helena, te prometo ser fiel, amar-te, Mateus, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.